Hello you guys, Miguel e Elenas, Enzos e Valentinas, sim sou eu, Breno Moreiru, pra cobrir pra você o quarto episódio da quarta temporada de The Kardashians. Um tanto quanto cabalística essa combinação de números, não é mesmo? Eu confesso que eu estou muito feliz porque eu recebi uma notícia muito... que eu acabei de ser convidado para um evento que eu já comentei muito aqui. Não posso falar o que é, mas a parte dos comentários é toda sua, pode jogar um palpite a qualquer hora. Gente, eu graças a Deus acho que saí desse fundo do poço que era o meu inferno astral e as coisas estão melhorando, tá? Quem está me acompanhando lá no Instagram sabe que eu estava mal. Não estou 100% não, mas eu acho que o universo falou assim, nós meninas sofrendo tanto, vamos melhorar a vida dele um pouquinho? Então, Londres, lá vamos nós. Esse é o nome do episódio, não é pra onde eu vou ainda. Aqui, gente, começamos na casa que eu acho que é da Kyrie Meme. Mostra ela e a Kika bem gêmeas, né? No sofazinho, curtindo. Eu não sei que casa que é essa. Ai, a Kylie tá assim, Kim, how's Milão? E a Kim fala, Milão was nice. Mas a Kim falou que tava um pouco sentida ainda, porque ela ficava tipo, essa coisa da Kourtney me traz mais memória, sabe? Quando eu vou pra Milão, you guys. E do nada, entra ela, Stormy baby. Gente, a Stormy tá muito grande, tá? Stormy, por favor, vamos parar o tempo. Eu achei ela muito espichada. Tipo, do nada, ela já não tá mais com cara de bebê, né? Ela já tem quatro anos e ela tá com cara de seis. Aí, a Kika fala que a fada do dente vai chegar... E a gente tá presenciando a primeira janelinha da Stormy baby. Eu lembro quando ela era uma gravidez escondida. A menina já tá perdendo o dente. Aí, a Kika fala que, olha, Stormy baby, você vai receber a visita da fada do dente se tiver glitter no seu pé. Aí, a Kika vai, mostra a chulapa dela. E a Stormy baby não tá com o pezinho de toddy. Mostra que tem um glitter, sim, no pé dela. Então, Stormy, aguarde. E ela saiu bem sapequinha, assim. Só tipo, ai, gente, tô aqui na Tofu. Eu achei o clima bem amostoso, sabe? De Kylie Kim. Eu acho que a Kika tem essa coisa de querer forçar que ela é gêmea da Kylie. Ao mesmo tempo, eu acho que a Kylie gosta disso. Porque a Kylie é leonina. A Kika é libriana. São dois signos que gostam muito, assim, de valorizar uma imagem, sabe? Enquanto que o leonino é muito tipo, ai, eu, não sei o quê. O libriano gosta muito da estética e está relacionado muito ao prazer, né? É uma pessoa regida por Vênus. E aí, a Kika começa a falar que ela vai fazer uma tour do futebol com o santo. Eu tô gravando esse vídeo atrasado justamente porque algo em mim, tá? O meu chakra tava assim. Gente, a Kika é muito cachorro. Ela não dá ponto sem nó. Não é ordinária. Ela quis entrar no mundo do futebol com o meio do santo, né? Pra chamar o Neymar pra fazer campanha da Skims. Kim. There's people that are dying. Você chamou o Neymar quando podia ter chamado o Breno Moreiro com a bunda deste tamanho. Kim. Olha o tamanho da minha bunda. Eu ia encher aquela cueca da Skims sem nenhum esforço. O Neymar, aquela bunda seca. Ah, me poupe. Mas, enfim, Kim. Fica o aviso. Não espero nada menos que um pré-skite aqui na minha porta, ó. Toque, toque, toque. É a cuequinha da Skims passando na sua porta. Gente, ela é muito cachorra. Detalhe. Ela é tão ardilosa que ela sincronizou o episódio indo ao ar com o lançamento da campanha na Skims. E ela falando assim, ah, eu amo ser uma mamãe futeboleira que leva o meu filho pra jogar futebol. Quero que o meu filho crie memórias pelo mundo enquanto eu levo ele pros estádios de futebol. Ok. Mas sempre tem um interesse por trás. Eu gosto, tá? Que a Kika é bem mercenária. Que umas e outras irmãs também não tem muita garra, né? De correr atrás. Enfim. Aí a Kika fala que tá muito empolgada. Que ela se contradiz, tá? A Kika é mentirosa. Ela fala assim, eu não sou uma garota dos esportes. Mas eu joguei futebol quando criança. A gente vai ver essa parte. Mas assim, eu só tô trazendo os fatos. Que a Kika se vende muito bem com uma coisa. Mesmo que ela não seja. Aí ela vai levar o santo, né? Pra fazer uma tour pelo mundo. Assistindo jogos de futebol que ele gosta e tal. Que ele tá na fase do futebol, tá? Chega de Minecraft. Chega de Roblox. Agora é futebol. E ela falou que até é bem de boa, assim. Ser mãe de menino. Porque ser mãe de menina é meio... Ser mãe da Norte, no caso, não é nem ser mãe de menina. É ser mãe de Norte. Caninha do Oeste realmente deve ser, assim, um trabalhão. Ao mesmo tempo, a Kika fala assim, ai, que, nossa, eu amo ser mãe de menino. Eu acho que a Kika, assim, por uma fração de segundos, esqueci que ela é mãe de quatro. Não é nem tipo assim, a sua mãe da Norte do Santo, de quatro. Tá? Tem a Chai Chai. Que vai ser mais patricinha ainda que a Kika. E o Salmo, que ainda é uma incógnita. Mas tem o Tatum e o Air pra fazer companhia pra ele. O Salmo vai ser o mais velho dos caçulas. E ainda vem o da Courtney, né? E a sem sal... Ai, ela fala sobre isso, tá? Vou deixar aqui. O Rob podia dar um irmãozinho pra sonho, né? Se bem que a sonha é a mais pobrinha, né? Vai ter que dividir pensão, não. Deixa pra lá. Ai, e o que eu tava falando da Kylie? Ah, sim. Que eu acho que a Kylie também gosta de imitar a Kika. Porque a Kika pode falar o que for. Mas ela capinou o mato pra essas irmãs tudo. Então, eu acho que a Kylie carrega a bandeira, assim, de nova desbravadora. Tá? A maior Nepo Baby que existe. Porque esse aqui que é a Nepo Baby. Mas ela ralou, tá? Ralou. Usou o corpo dela. Ai, eu acho que a Kylie gosta disso também. Porque acho que, querendo ou não... Aliás, querendo sim. A Kika é uma inspiração, né? Gente, a Kika é muito versátil. Olha, eu aplaudo essa mulher por tudo que ela faz. Atriz, cantora, modelo. Dançarina do Dancing with the Stars. O Mel, tá? Todo mundo quer essa mulher. O Kanye, depois que divorciou da Kika. Ó, o Pete Davidson. Voltou até pro SNL depois que ele começou a namorar com a Kika, gente. Ela dá um up nas carreiras das pessoas. Kika quer ficar... Não, eu já namoro. Tá? Eu sou fiel, Kika. Ai, do nada, a Kika vira e fala assim... Kylie, eu tenho que xeretar sua casa. Porque eu sinto que você é acumuladora. Então deixa eu ver a vibes aqui da sua casa. Ai, a Kylie Kim... Actually... Kim... Sua casa, Kim, da Echo... E eu não gosto da sua casa que tem Echo... Você actually não tem nada, Kim... Então não vem falar que minha casa tem muitos móveis... Aí a Kika, ele desconverse e fala assim... Kika, olha, se você quiser, a gente marca de vir aqui em casa. Outro dia você vem organizar minha casa. Você... Você... Vou... Ó, ó, o ódio é quem tá lá. Você acha que a Kika vai botar a mão pra fazer alguma coisa? Será que ela tem uma equipe pra ela dar ordens? Eu gosto dos delírios que as Kardashian tem, às vezes, de fazer cosplay de pobre. Enfim... Aí elas começam a fazer um toquinho, tá? Que eu quero tentar fazer aqui com você. Uuuuh! Ai, gente, eu amo meu trabalho. Agora a gente vai pra uma sessão Mami e Chloe. Eu amo a Range Rover, que a Mami chega com a Chloe. E elas estão na casa do Scott. A Mami chega, gente, tal qual um canetão de alfaiataria, né? Discretinho, verde... Não é nem neon, não. É limão. É limão neon. Não é só limão, nem só neon. É limão neon. E enquanto que a Chloe chega com roupa de nadar e um tênis. Tipo, os contrastes, né? Aí se cumprimenta e tal. O Scott acha que vai ter que fazer a cirurgia, né? Como a gente viu nos episódios anteriores. E a Mama Cris é assim, ah, Scott, beleza, cirurgia, né? Tá se recuperando. Que bom que você tá mais disposto. E as namoradinhas, Scott, como isso tá lá? Que a Mama Cris ri assim, né? Aí ela falou assim, olha, eu quero saber, Scott, o que você tá procurando, assim, numa mulher? Eu quero te ajudar, Scott. Aí o Scott vira e fala assim, então, eu sou procurando alguém como a Chloe. Qual que é a sua altura? Aí ela, ah, esse cara, ele é tal, ah, tal da DJ, ó. E aí a Mama Cris, já no confessionário, falou assim, eu acho que o Scott tem um crash na Chloe. E o guys, de novo a gente vai ter essa conversa? O Scott e a Chloe, eles são meio irmãos. Mas o Scott tem umas brincadeiras estranhas. Eu já fiz até um vídeo sobre como a família Kardashian é bagunçada no quesito relacionamento, mas eu acho que eu tenho que fazer o último, né? Só sobre a família Kardashian. Porque esse eu expandi muito a ponto de traçar, trackback, um beijo de Kanye Doeste e Taylor Swift. Sim, sim. E eu não vi ninguém no YouTube, no mundo, fazer esse vídeo que eu fiz. Pode ir lá assistir. Sim, que agora eu tô me gabando, sabe? Eu preciso me valorizar também. Aí o Scott falou assim, olha, se puder achar alguém que, assim, pelo menos seja parecido com a Chloe. Aí eu acho que é ele sendo, assim, homem, né? Aquela brincadeira do se colar, colou. Se não colar, tá tudo bem também, tudo é bom. E Scott não é assim que a banda toca, tá? A Mama Cris ficou empolgada, né? Aí ele fica assim, Ai que a Chloe, ela é engraçada, ela é gentil, ela é doce, ela é fofa. Eu amo o Cristal Canceriano. Assim, né, gente? Entre a Chloe ficar com o Scott e com o Trista, olha o sorriso que ela abre quando o Scott começa a elogiar ela. Quanto foi a última vez que ela sorriu com o Trista? Eu não tô sendo escroto de chipar Scott e Chloe, mas, assim, né? Trista e Chloe não é nem um chip. Não. Se você acha que é, não vou falar pra você desligar o vídeo, que aí eu preciso da sua visualização. Mas saiba que você não tem um lugar no meu coração. É. E aí, o Scott fala que ele já passou por muita coisa na vida, que ele espera que ele encontre uma pessoa que entenda tudo isso, tá? Que seja uma pessoa pra que ele possa, ai a Mama Cris, se deitar. Gente, a Mama Cris, ela é escorpiana, né? O sexo corre nas veias dela. Até o Scott fica, meu Deus. Que velha safada! E aí a Mama Cris tá assim, depois que ela conta essa piada, né? Eu acho que essa nova namorada do Scott tem que ter um senso de humor incrível. Porque o Scott é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. E ele me lembra muito meu filho, Rob. Aí ela vai e liga pro Rob e fala assim, Rob, qual que é a menina perfeita pro Scott? Aí o Rob vira e fala assim, ai, sei lá, tem que ser uma puta do caralho. A Mama Cris, ai, então tá, beijo, tchau! Rob? Nossa, mas o pavio curto, né? Meu Deus. Eis que a Mama Cris sugere que ela e a Chloe vão ser as casamenteiras do Scott. E aí chega a Penélope, tá? Eu amo que a Penélope é muito patricinha. Aí ela vai lá, sobe, o Scott fica, meu Deus, nossa, minha filha é muito grande. Aí elas começam a contar pra Penélope que elas querem arranjar uma namorada pro Scott, que elas vão entrevistar. Aí ela fica assim, que que você acha que a gente tem que procurar numa namorada pro seu pai? Aí, eu amo a energia da Penélope, gente. Eu acho que ela juntou o lado cesse da Courtney com o humor do Scott, que é raro, mas a Penélope perdoa. E ela começa a xoxar o pai dela, né? Pai, você tem 40 anos. Vamos começar tendo uma namorada que seja próxima da sua idade. Ela tem que ser legal, tem que ir pra academia. Ela falou que como o pai dela tá mais sedentário, ela quer ver ele saudável, por isso ela mandou ele ir pra academia. Penélope falou também que ela pode ser bonita, não é um requisito, né? Até o Scott falou assim, ah, então eu tenho o direito de que ela seja bonita. Aí a Penélope, sim. E que tenha boa personalidade também, né? Aí a mamacri se dá pro satisfeito e falou assim, ah, acho que a gente tem o básico, né? Já posso começar a trabalhar. Vamos lá. Agora a gente vai pro Kim Eyre. Ela viajando com o Santo. E os Santinhos, né? Que é a turma do Santo. E o mais interessante é que a Kika chamou ele de Santo. A Kika assiste o canal, gente. É importante ela saber sobre as grandes opiniões que estão falando das Kardashian por aí. E ela falou Santo. Que ela não sabe falar português, né? Aí a Kika também falou que ela já foi pra Londres antes. E que ela é uma garota do futebol. Lembra quando ela falou que ela não é uma garota dos esportos? E a garota falou que ela é do futebol. Ah, Kika, para de ser mitomaníaca. E aí ela começou a falar que pelos pais dela sempre quererem cultivar memórias, ela falou que quer fazer a mesma coisa com o Santo. Ah, e como que eu vou procurar o que é que ele gosta? Então, se ele gosta de futebol, vou levar ele pra ver jogos de futebol. A Norte gosta de moda, vou levar ela pra Semana de Paris. Ah, que a Chay Chay gosta de zoológico. Ai, vou aproveitar que o Salmo vai junto, levo ele também. E assim eu vou fazendo, né, gente? Ai, nossa, que mãe boa. Larga os filhos tudo pra trás pra fazer uma viagem com um deles. Ai, é tão esforçada. Chega um momento que a Khloe e a Mamacris vão fazer as entrevistas com as possíveis namoradas do Scott. A Khloe já começa com a mini-burking dela. Nossa, a Khloe tá numa vibe Luísa Sonza. Um bocão amarronzado, um cabelo mais... Não é frisado, mas ondulado assim, platinada. E a Mamacris tá de roxo, né? Eu amei. Numa make bem garotinha, cocota, que a Mamacris tá nessa fase também. Ai, a Khloe tá com a mini-burking azul dela. Gente, olha, no dia que eu tiver mais proximidade com o Cristal Cacereão lá pra ela, no Forro de Lágrima, eu falo assim, Khloe, a bolsinha é nossa, né? A cor eu amo. Ai, eu amo essa burkinzinha. A primeira que aparece é uma mistura de Kylie Woods com a irmã da Mayra. Acho que é Noah que ela chama. A segunda é tal qual, igual, qualquer amiga da Kika Dasha. Que eu não sei o nome, é aquela que aparece a Ellen Ganzaroli. Aí, eu falo assim, ah, tá, vai falar de cada uma e tal. Tô até interessado. Não. Ela faz assim, ó, e vai mostrando um monte de menina. Eu só fico imaginando qual que era o anúncio, tipo... Oi, estamos de vagas abertas pra namorar Scott Boca de Ovo. Ex de Kourtney, que pegou a Sofia Rich. Hoje a Sofia Rich é outra pessoa. E ele continua aquela mesma coisa. Agora, um pouco mais estranho, né? Porque a boca de ovo do Scott, ela vai ficando cada vez pior. É como se a gente estivesse perdendo o movimento. Vai ficando assim, ó. Não aguento, gente. Aí, uma loura tá assim, ah, eu tô procurando um homem fiel, forte. A Khloe, com certeza, não é o Scott, meu bem. Pode seguir o seu rumo. E, do nada, a Khloe fica um pouco comovida, né? Com o esforço da mamacris e dela também, de procurar uma pessoa legal pro Scott. Ela falou assim, ah, é muito legal o que vocês estão fazendo. Queria que fizesse pra mim. Até porque eu não tenho um dedo bom, claramente. E eu queria até minhas irmãs fazendo isso. Eu confesso que eu ia amar, viu? Um date para Khloe. Um macho que presta pra Khloe. Ai, e se eu fizesse um vídeo disso, hein? Gente, será? Banca minhas ideias malucas. Eu acho que ia dar bom, tá? Eu procurando um pretendente pra Khloe. E a mamacris, gente, tá belíssima. Eu preciso falar isso de novo. Nossa senhora. Eu amei a make dela, o Glam. Vamos agora voltar para Londres. A Kika chama o santo de Santo. Que já é bem próximo do jeito que eu chamo ele aqui. E aí, as crianças estão lá fazendo bagunça. E a Kika fala que ela é futeboleira, né? Jogou uma vez. Jogou não, né? Botou um uniforme. Uma vez, quando ela tinha 5 anos. Eu falei isso várias vezes durante o episódio. Porque eu gosto de pegar a Kika na mentira. Sabe? Ela falou que por isso. Pela experiência com esportes. Sendo que ela falou que... Ela nem é uma garota dos esportes. Que o santo se divirta muito. Aí, a Kika... Ainda fala que um dos jogadores vai falar com as crianças. Ela não sabe exatamente quem vai falar com as crianças. Vai saber, né? Da disponibilidade de cada um para querer aparecer no The Kardashians. Aí, uma amiga fala assim... Nossa, e tem uns muito bonitinhos. Você nunca sabe, né? O que pode acontecer. Aí, a Kika... Por que está todo mundo olhando para mim? Eu, guys? Aí, tem uma que vira e fala assim... Não, 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 não. Eles têm tudo 19 anos. Ha, 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 ha. E aí, a Kika vira e fala assim... Depois da minha última experiência... Pete Davidson... Eu tenho recepção de idade. Eu quero um cara que seja... Tipo, ali nos 40. Aí, todo mundo... Nossa, o quê? Aí, a Kika... Sim, eu estou nessa agora. E aí, a Kika começa a abrir seu coração. Ela fala que no meio dos amigos dela... Todo mundo está casado. Aí, ela olha para si e fala... Ai, ok. Está ok a minha situação. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas acham que está escrito desesperada na minha testa. Eu acho, assim... De uma problemática enorme, tá? A mulher tem direito de ficar de boa no tempo dela. Essa menina solta, Kika Dasha. Kimberly Kardashian. E aí, ela falou assim... Olha, no tempo certo, a pessoa certa vai aparecer. Eu também acho, viu, Kika? Aí, ela também falou de uma polêmica sobre o não convite das Kardashian. No Met Gala, que homenageava o Karl Lagerfeld. Aí, a Kika fala assim... E o guys? Só porque falaram que eu não vou, agora eu quero ir. E eu digo mais. A gente vai passar em Paris, né? Quero conhecer o Chupete. O gato do Karl Lagerfeld, na verdade, não é gata. Apesar do nome, Chupete é um gatô. E aí, a Kika vira e fala assim... Ah, que eu quero levar, Chupete, não sei o quê. Falou que eu não ia. Meus amores, eu vou chegar com o gato do defunto. E eu digo mais. Eu sou Kika Dasha do West. Ex do West, né? Aí, a gente vê que a Kika é ardilosa, né? É claro que ia ter vários interesses por trás. É querer o Neymar na campanha da Skims. É querer aproveitar o pulinho em Paris pra conhecer o gato lá do Lagerfeld. Eu, sinceramente, gente, acho que as coisas de futebol parecem que tá tudo em russo pra mim. Eu até entendo um pouco de russo. Mas, ao mesmo tempo, não compreendo totalmente a língua. É a mesma coisa com futebol. Eu sei o que é cada uma coisa ali. Gente, não cabe a mim. Não tem por que eu saber disso. Pergunta sobre Vimei, Lux, do Met Gala. É disso que eu vou te responder. Cada um com sua especialidade. Tá tudo bem. Aí, a Kika vira e fala que ela é a pior mãe do mundo. Porque ela esqueceu a camisa vermelha do Sente. Esse trem vai falar Sente, né? Por quê? O Santo foi lá pro jogo, né? Só que tem uma camisa específica que o time usa. E aí, a Kika deixou essa camisa pra trás. Só pra mostrar que ela é influente. E que o Santo recebeu uma sacolinha de mimos. Todos lados futebóis que ele joga. Que ele foi assistir, no caso, né? Essa deixa da Kika assim. Ah, eu sou tão esquecidinha e relapsa. Eu, inclusive, contratei um Manny. Porque em inglês, Manny é babá. Então, Manny é um homem babá. Porque a Kika diz que a casa dela é só a mulher, tá? A família dela é só a mulher. E ela acha que o santo tem que ter uma influência masculina. Uma presença masculina ali no dia a dia dele. E ela tava com medo, né? Porque assim, o homem era pra levar o santo na escola, esportes. Fazer umas compras. E ela tava assim, ó, trancada. Não passava. Uma agulha. Com medo do quê? Que o Kanye ia falar, né? Nem só, tipo, pensar, não. Porque o Kanye, o pensamento, ele vai assim, ó. Não tem pausa. Ele vai direto, verbalizando. E a Kika, com toda a razão, ela estava preocupada. E no final, quem surpreendeu foi o Kanye 2. Porque ele falou que tava tudo bem. Que ele jogou futebol lá com o homem. 2x2. Eu não sei o que que é isso. 2x2. E ela ficou impressionada. Ou seja, eu acho que o Kanye, gente, é super machista. Pelas coisas que ele fala, etc e tal. E aí, eu acho que ele menospreza a Kika. Quando ele viu um homem, uma figura masculina ali. Naquele monte de mulher. Que é a casa das Kardashian. Ele falou assim, pô, vou dar moral pra esse cara. You know? Vou falar em Kanye. O santo é a cara do Kanye, né? Como que pode? Ele, a norte, é a cara do Kanye. E o salme, a chai-chai. São os meninos Kim Kardashian. Como que pode? Aí, a Kika também fica pesarosa, né? Tipo assim, não, meu filho tá tão grande. Meu Deus. Ele já não gosta que eu dou beijinho na frente da escola. Quando eu tô deixando ele lá. E o que me dá mais raiva nessa parte. É que a Kika tá muito bonita nesse take de cinza. Como que pode? Era com essa blusinha de mergulhadora, sabe? Eu quero voltar agora. Eu não, né? O reality volta para uma reuniãozinha de Mami e Scott. Pra saber, né? Como que foi o date dele, etc e tal. Quem foi a escolhida foi a Celine. Que até deram uns detalhes, né? Que a menina é metade persa. Metade não, né? Ela é persa judia. E isso pro Scott é muito importante, né? Elas querem forçar o discurso completamente oposto. Do Kanye e do West que estão certíssimas, né? Porque o discurso do Kanye é bem perigoso. Aí a Mami espirra. O Scott pergunta se ela teve um orgasmo. Scott, como foi o date, né? Vamos falar de você. Diz ele que a Caliute se misturada com a Ellen Gazzaroli. Ela é ok. Eu, sinceramente, gente. Fico pensando como que deve ser estranho. E nesses encontros às cegas. Não sei. Minha experiência é assim. Alguém fala. Ai, conheço um veado. Vou te apresentar. 99,9% de chance da gente não ter nada a ver. Esteja você surpreso ou não. Nem todos nós, homens veados, somos iguais, tá? Eu, inclusive, sou muito diferente dos outros veados. Eu gosto de moda. Eu gosto de fofoca. Eu sou youtuber. Morei em vários países. Não sou como os outros veados. Ai, não sei. É muito controlador, né? Esse jeito de, tipo... Ai, vamos arranjar uma mulher pro Scott. Porque a gente não quer verbalizar, mas... A Courtney meio que seguiu em frente, né? Já casou. E o Scott aqui. Ficando pra trás. Quando eu tinha... Não queremos isso, né? E aí, gente? Enquanto eu tava assistindo, depois que eu fui reparar na camiseta do Scott. A coisa que afastou o Scott da Celine foi que ela não namorou por muito tempo. Que ela falou que nunca se apaixonou de verdade. E o Scott falou que, assim... É difícil lidar com uma pessoa que nunca teve o coração partido. Enquanto que ele é todo sentimento e tal. Qual que é o signo do Scott? Gêmeos. Gêmeos é bem errático, né? Enquanto que a menina falou que ela é uma pedra de gelo. Que ela não chora. Quando vê filme, ela não fica triste. Ela não sofre. Sabe o que eu sinto que o Scott colocou a menina lá na friendzone? Vamos voltar lá pro Facebook 2012, tá? Vamos usar termos dessa época. Colocou a menina na friendzone. Porque ele falou assim... Ah, você podia ser minha coach de vida, né? Que ela é tranquila demais. Que ela não sofre por muita coisa. E eu acho que não vai pra frente, não. Mas a mamacris estava lá toda feliz. Que achou legal que o Scott confiou nelas pra fazer isso, etc e tal. Aí a mamacris ainda deu um flex, né? Um flex esse a mostrar, tá? É uma gíria do inglês. Tipo, a Kika. Flexing que ela tem contato com a Beyoncé. Tipo, ai, eu tava na festa da Beyoncé e fiquei muito bêbada, tá? Ai, pergunta a Beyoncé se eu não tava muito bêbada. Isso é flexing, tá? A Kika tá flexing bastante nessa temporada. Aí a mamacris também adora, né? Ah, Scott, se você quiser, eu te arranjo um contatinho lá no The Bachelor. É um programa lá nos Estados Unidos que bota a pessoa pra conhecer 30 pessoas ao mesmo tempo. Se você assistiu MTV Shout at Love com a Tila Tequila, você vai entender do que eu tô falando, tá? A Tila Tequila tava procurando amor e ela era bissexual, gente. Era uma bacharia o programa e eu amava. Nossa, eu escutava muitas músicas da Tila Tequila. Por onde anda Tila Tequila? Quem souber do ícone, por favor, comenta aí. Porque, nossa, ela era muito meia diva na adolescência. Uma diva bem underground, né? Gente, ela é muito diva. Tila Tequila. Mas vamos voltar? Que eu tô gravando. Aí a mamacris falou assim, olha, Scott, se você quiser, eu te arranjo um contato lá no The Bachelor. A gente coloca 30 mulheres disponíveis pra ser... Meu Deus, uma porra no chanchada. Não quero! Resilheção aqui no YouTube. Vamos pra Londres? Aqui que eu falo como se ela já não estivesse em Londres. Aí eu falo assim, gente, já tá em Londres mesmo? Aí ela começa a dar o roteiro, né? Com as crianças que tem que gastar energia. Ai, com o Santa ele não fica parado. Vamos na London Eye. Vamos comprar coisinhas de esportes, né? Ai, gente, meus filhos gostam de esportes. Aí ela passa lá no Palácio de Buckingham. Toca um Spice Girls no fundo. Eu amei a Ref. Aí, aqui que eu uso a música pra dar uma deixa e falar de si mesma. Que é, gente, eu já fui a Post Spice numa apresentação de escola. Inclusive, a Mel C, na reunião das Spice, até me convidou pra ser a Post. Era brincadeirinha, mas eu super iria. A Norte botou pilha e falou assim, mãe, por favor, vá amanhã. Aí todo mundo entra ali na London Eye e eu fiquei abismado. Porque eu tenho pavor de roda gigante. É um trem devagar que você fica no alto. Eu tenho um pouco de medo de altura pra não dizer muito. E a cabine é enorme. Nossa, cabe uma kitnet de São Paulo que custa 7 mil reais tranquilamente. Deve ser até maior, né? Revela-se o jogador misterioso que ia fazer uma call com as crianças. É o Saka. Quem é ela? Legal. Depois, eles vão pro musical de Volta pro Futuro. Eu achei legal. Eu acho muito engraçado que não é o povo que tá lá no musical que faz meet and greet pras pessoas. É a Kika que proporciona um meet and greet pro elenco conhecer ela e o filho. E aí, depois disso, a Kika fala assim, então, agora a gente vai, ó, cascar no cerrado. Deixar esses meninos com segurança. Porque é dia de St. Patrick's. E as mães querem se divertir. Nossa, Kika, de novo eu vou te pegar na mentira. Sabe por quê? Você não contratou com o maior orgulho uma babá macho? Cadê a babá macho? Hein? Cadê? A babá macho a gente sabe que é o Trista Topso, né? Traste. Aí a Kika, nossa, ela entrou mesmo no personagem de mãe de menino, né? Ai, a gente tem que beber um pouquinho porque, ai, só assim pra gente cuidar dos nossos meninos. A Kika mesmo falou que ela não bebe. Gente, como ela é doida, né? Perdida no personagem. Aí chega uma menina do nada e fala assim, meu Deus, Kika Dart, nossa, você estuda direito. Eu também. Ai, a Kika, meu Deus, eu tô sendo reconhecida porque eu estudo direito. Nossa, isso me enche de orgulho e emoção. Ai, me dá um gás pra continuar. Tá bom, Kika. A gente entendeu que você é uma mulher multifacetada. Aí ela chega lá, as crianças estão jogando futebol no corredor. Acho que agora eu vi o Manny. Mas eu vou ignorar, né? Porque eu quero falar que a Kika é mentirosa. Ela chega com um chapéu pavoroso, começa a jogar bola com as crianças. Eu acho que ela fingiu, tá? O jeito que ela vai abraçar as crianças, as meninas nem querem abraçar ela. O menino só pula perto dela, ela, meu Deus, tem que encostar em todas as crianças pra mostrar que, assim, tô tendo um contato com as crianças, que eu sou uma mãe muito divertida, etc e tal. Só o santo, que é filho dela, que realmente pula de alegria, etc e tal. Não entendi a coisa dos chapéus. Los Angeles. Mamacris e Khloe. Gente, vamos parar aqui rapidão, porque eu acho que vai ter uma briga feia aqui entre as duas. A Khloe eu gostei, tá? Gostei do look dela aqui. Eu gosto quando ela tá com roupa clara. Acho que o cristal canceriano não é muito das roupas pretas que as irmãs tudo usam, não. E ela tá flexing também, tá? Com uma argolinha da Chanel. Aí comendo uma laranjinha. E ela chegou com a cara de, assim, pouquíssimas ideias. Aí a Mamacris. Khloe, você tá roubando meus snacks de novo? Tem nada na sua dispensa, não? A gente sabe que a dispensa da Khloe é um mundo à parte, né? Aí do nada elas começam a discutir sobre o tamanho da laranja, que não sei o quê. Que essas laranjas crescem lá no pé da Mamacris. Que a Mamacris tem um pé de laranja. Aí a Khloe fala que essas laranjas tá pequena. Aí a Mamacris, ah é? E eu tô dando o quê? Ozenpik pras laranjas? Gente, as Kardashian. Elas tão numa onda ultimamente de, assim, salpicar a fofoca que a gente quer saber. Elas vão falar assim, tomei ozenpik. Elas vão falar assim, ah, a laranja tomou ozenpik. Só pra gente ir lá, pras redes sociais, vir aqui pro canal e falar assim, as Kardashian sabem o que é ozenpik, mas elas não falam, né? E assim a gente vai gerando burburinho e as cachorras vão ficando mais ricas. Ó, a cabeça de milhões da Mamacris. Oi, gente. A Mamacris falou que tava muito orgulhosa do Scott, mas acho que ele tava escondendo alguma coisa. Mandou a Khloe sondar. E aí, pensando no Scott, ela também pensou na Khloe. E falou, assim, pra Khloe. Khloe, como vai ser quando o Tristan seguir em frente e você não? Aí a Khloe, eu não sei como vai ser. Eu quero que ele seguir em frente e seja feliz. Dito isso, eu lembro da época de eu e Lamar, que é o ex da Khloe, ex-marido. E a primeira vez que eu vi ele com alguém, doeu. Mas eu não queria estar com ele ao mesmo tempo. Então, eu acho que vai ser a mesma coisa com o Tristan. Eu super entendo isso. Tipo, sei lá, você tem um ex. Aí você vê essa pessoa seguir em frente e você não. Cria um... E tipo assim, tem uma competição ali, né? Não vem falar que não tem, não. Aí você pensa, poxa, eu tô ficando pra trás, né? Pela primeira vez eu entendi a Khloe falando dos sentimentos. Olha pra você ver. Não é aquela de todo perdida na vida, não. Aí a Khloe continua falando assim, olha, vai ser a mesma coisa com o Tristan, etc e tal. Vai doar um pouco? Vai. Mas... Isso é normal. Tudo isso, pra mim, é uma teoria da Mami pra ela falar assim, olha Khloe, aproveita que o Tristan tá disponível e não se arrependa lá na frente de você não voltar com ele. Agora, tá, que ele tá mostrando que ele é bonzinho. Até o momento que ele engravidar alguma outra. A Mamã Cris até fica assim, ai que não sei o que, que não sei o que, acho que é muito importante a Khloe tentar reatar com o Tristan numa relação monogam... Manogamá, Manogamá é um alívio cômico que essa... Ô gente, Mamã Cris é uma macaca véia, tá? Letrada, mais letrada no mal que o diabo. Olha, ela tá manipulando toda a situação pra gente achar que a família inteira encorajou a Khloe a ficar com o Tristan, ela falando não. Aí depois ela fica com o Tristan e fala assim, ai que eu segui minha família. Mesmo eu falando não. Mamã Cris, a gente sabe que você tá mal comunada com o Tristan, porque agora ele é seu agenciado e você quer ganhar mais dinheiro ainda. Então você tem que limpar a barra dele. Aí a Mamã Cris continua, eu vejo como ele te olha, como ele cuida de você e das crianças. Aí a Khloe, o Tristan é ótimo. Aí eu já lembro que não dá pra entender a Khloe 100%. E ela continua, se você não acha que eu fico fula de ver ele sendo esse homem bom, que eu ajudei a moldar e entregar ele bom pra outra pessoa, isso me deixa frustrada. Mas não é motivo pra eu me acomodar por uma pessoa que não sentiu o mesmo por mim. Todo mundo pensou nele, nas meninas que foram engravidadas e não pensaram em mim. No momento, eu estou pensando em mim. Parece até racional e Sam, né? Com a cabeça no lugar. Aí a Khloe continua dizendo assim, é foda que na minha história com machos, eles se dão conta do quão boa eu sou depois de pisarem em mim. Quando, na verdade, eu me aproximo sabendo que eles são legais desde o início. Então, p***, ninguém pode ver o tanto que eu sou legal assim desde o início que a gente tá namorando. Tem que pisar, escurraçar, cuspir, ralar minha cara no chapisco, pra depois falar assim, nossa, agora eu vou valorizar essa mulher. Mãe, você acha que isso é justo comigo? Não. Então, por favor, vai lá perguntar pro Tristan o que ele acha disso, porque eu não tenho que responder nada. O cusinho da mami, ó, papado. Nossa senhora, aqui a Khloe comeu o cus da mãe dela com elegância. Aí a mamacris, ai, eu acho que ele ia ficar devastado. Aí a Khloe, obrigada. Mas se ele sabia que ia ficar assim, por que que ele fez, então, lá atrás? Me conta, mãe, o que que você pensou quando você traiu? Aí a mamacris, você tá perguntando pra mim, Khloe? Aí a Khloe, pra quem mais? Bom, acaba o episódio. O próximo episódio vai ter a festa da True, vai ter a Kim conhecendo o Chupete. A Sensal falando como que a ansiedade afeta a decisão dela de ter filhos. A Kika sofrendo com o santo mais ainda. E na festa da True, o Twister tentando se aproximar da Khloe. Enquanto que a Khloe tá lá falando que castraria o homem que fizesse com a True a mesma coisa que o Twister fez com a Khloe. Vamos ver se vai botar na prática, né? No mais, muito obrigado pela sua companhia, o meu cristal. Muito obrigado aos cristais membros. Muito obrigado a todas as mensagens que me mandaram lá no Instagram. Eu estou muito bem agora. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau.